Na atual gestão, a Adeli procurou apoiar o processo de internacionalização da Unicamp de duas maneiras. De um lado, através de um processo de reorganização, de redistribuição de tarefas dentro da própria equipe, procurando dar mais agilidade e flexibilidade às tarefas que a Adeli normalmente desenvolve. De outro lado, e procurando aproximar a internacionalização dos trabalhos de formação, de pesquisa que se desenvolve nas unidades, nos centros e núcleos, implementamos uma série de ações novas, como, por exemplo, descentralizamos recursos diretamente para que as unidades pudessem apoiar suas iniciativas prioritárias à internacionalização. Promovemos a implantação de pontos focais, centros de referência da internacionalização, escritórios de internacionalização nas próprias unidades e na COSEM. Incentivamos o oferecimento de disciplinas em inglês, promovemos parcerias estratégicas com universidades congêneres, com perfil semelhante ao nosso no exterior. Nós estimulamos, junto à captação de recursos, junto às embaixadas e consulados estrangeiros no Brasil, assim como a difusão da imagem da Unicamp no exterior, em parceria com o Itamaraty e as embaixadas brasileiras em outros países. Claro que a equipe da Adeli não fez isso sozinha, fez em parceria muito estreita com outros órgãos de administração, com o Instituto Confúcio, com o Instituto Quincejão, que promovem o ensino da língua coreana, chinesse, das culturas, aqui na Unicamp, com o Núcleo do Idioma Sem Fronteiras na Unicamp, com o Centro Unicamp, Academia Chinense de Ciências Sociais em Campinas. Enfim, todo esse conjunto de experiências deixa como legado um acervo de conhecimento, que de um lado nos ajudou a atravessar o ano da pandemia em 2020, e, de outro lado, permite que a gente, com toda certeza, possa esperar da Adeli um apoio ainda mais eficiente para a internacionalização da Unicamp no futuro.